Jornal do Almoço, oferecimento, Tordilho Alimentos, faz tudo pra você e comel engenharia. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao JA deste 8 de março. Hoje, Dia Internacional da Mulher, uma data pra comemorar, mas muito mais do que isso, um dia pra discutir o que fazer pra combater a violência contra nós. Uma violência que, por mais absurdo que pareça, segue aumentando. No ano passado, aqui no Estado, houve um crescimento dos casos que ocorrem justamente de onde deveria vir o acolhimento, dentro de casa. Nós já avançamos muito na sociedade, conquistamos espaços em áreas de trabalho, mercados que eram fechados pra mulheres. Mas ainda temos muito pra evoluir. E tudo isso é assunto hoje, aqui no JA. E nós vamos tratar também dos estragos causados por temporais aqui no Estado. Júlia, adianta pra gente qual é a situação nesse momento, Júlia? Cris, situação de muitas pessoas ainda recuperando que a chuva forte e vento forte estragaram ontem. A gente teve temporais em várias regiões. Aqui na região metropolitana, Esteio foi uma das cidades mais afetadas, com 115 casas destelhadas. Mais de 50 árvores caíram. A gente vai trazer todas as atualizações. E, claro, a previsão completa. Infelizmente, hoje temos mais chances de temporais aqui pro Estado. Pois é, e o clima também é nosso assunto pra falar de agricultura. Lá na Expo Direto e Não Me Toque, foram divulgados há pouco os números da safra de verão aqui no Estado. Everson Nornelis, e se confirmou aí uma quebra e uma quebra importante, né? Oi, Cristina, bom dia. Bom dia pra quem está nos acompanhando. É verdade, um número bem significativo, uma queda importante que já está refletindo no campo há um bom tempo e que vai refletir certamente pro consumidor, vai refletir pra nós que moramos na cidade. Daqui a um pouquinho a gente fala sobre esses números dessa cultura de verão, dessa estimativa da safra das culturas de verão. Ok, Everson, e depois de um adiamento provocado pelo vergonhoso caso de agressão contra o ônibus do Grêmio, amanhã é dia de Grenal. Alice Bastos Neves, com certeza, os preparativos pra esse clássico são um dos teus assuntos. Sem dúvida, Cristina. Amanhã, às nove da noite, vai acontecer o clássico Adiado. No estádio Beira Rio, a bola vai rolar e o que a gente espera, antes de qualquer coisa, é que seja um Grenal de paz. Mas dentro de campo, a dúvida é saber qual dos times chega menos pior, porque o momento é muito delicado depois das eliminações na Copa do Brasil e da última rodada do Galchão. Além disso, nesse 8 de março, dia da mulher, dia de luta, teremos uma lutadora. Mayra Aguiar, três medalhas olímpicas. Quando ela entra no tatame, no esporte individual, ela carrega junto com ela muitas mulheres, em representatividade, em inspiração, e ela vai fazer um anúncio ainda hoje. Eu espero por vocês daqui a pouco. Deixou todo mundo curioso, olha só. Tá certo, Alice. E você vai conhecer um pouquinho mais do espaço onde nós fizemos o nosso JA especial de 50 anos no sábado passado. É lá que tá rolando uma exposição sobre o pintor Vincent van Gogh. E a gente começa hoje uma série de reportagens muito especiais sobre o nosso aniversário de 50 anos. Você vai rever as mudanças de comportamento, a sociedade gaúcha, e vamos juntos aí ver tudo o que aconteceu nessas cinco décadas. Está imperdível. Almoçamos juntos? O JA está só começando. Começamos o nosso Jornal do Almoço hoje falando sobre o tempo. Júlia, infelizmente veio a chuva, né? Mas infelizmente veio de um jeito que a gente não gosta aí, trazendo muitos estragos. Pois é, né, Cris? Muita chuva em pouco tempo, acompanhada de vento forte também, e um prejuízo para muita gente. Realmente, ontem no estado, choveu muito em várias regiões. Muita chuva em pouco tempo. O que é isso?